e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós a capitalização do mercado pessoal passou 2,5 a gente está chegando para 2,6 trilhões de dólares sensacional pessoal Bitcoin 61.495 XRP 1,14 VED 12 centavos passou esse assunto aqui no Twitter pessoal está no destaque um cliente revoltado a indignação do cliente com uma conta de 37 mil libras em uma churrascaria de Londres churrascaria desse cara que é o sold by esse cara que nasceria do sold by em Knightsbridge você pagaria 37 mil libras quanto esse reais mais de 270 mil você pagaria um churrasco meu deus mesmo que o xrp valeria mil dólares né de cada moeda e eu não pagaria esse pessoal né ela tem esse pomba eles comem nesse restaurante mas nunca chegou nesse conta mil dois mil dólares tá bom né conta de cinco mil dez mil reais em um restaurante né para estrela no esporte os atores né os famosos pode pagar cinco mil dez mil de um restaurante em uma noite ok mas 270 mil incrível né o cliente fica revoltado indignado né por pagar trezentos trinta e sete mil para um quatro pessoas incrível pessoal né talvez tem bilionário que paga nesse eu não reclama mas mesmo eu fico baleia fico bilionário eu não pagaria esse pessoal né talvez a gente fala agora mas futuramente pode mudar mas a gente pode olhar no passado né a gente aprende dos dificuldades que a gente passou na nossa vida né o exagerado pagar 270 mil de um janta para quatro pessoas incrível mas eu queria compartilhar aquele assunto com vocês ok tudo cinco bilion sales colocou aqui ó no novo acabou de sair notícia pro shares segue valquer na aprovação para listar bitcoin e tf né os bilionários os a empresas muito forte nesse nesse indústria de criptomoedas eles sabem que o bitcoin e teve passagem livre pela comissões de valores mobiliar nos Estados Unidos eles aproveitaram criar um novo produto né derivado do bitcoin um fundo negociado somente nos existentes é derivado no bitcoin aqui ó a comissão de valores mobiliar nos Estados Unidos aceitou o pedido de registrar para o e tf de estratégia de bitcoin da pro shares com as ações a serem listados nas bolsas né nos exchange incrível pessoal muitas bilionários estão investindo no criptomoeda né mais um bilionário aqui ó bilionário barry sternlich né desde que comprou bitcoin e ter porque ele não está acreditando no ouro será que uma propaganda negra né uma propaganda negativa para derrubar ouro né e depois eles compram porque no vídeo que no vídeo que compartilhei com vocês ontem o ouro e testado por tempo né por qualquer desastres situações naturais qualquer desastres crise econômico né qualquer tipo de de problema nem guerra mundial guerra mundial um dois nem chega três dias quiser que não e ouro de estado pessoal ouro né ele tá aí né guarda de riqueza é o que esse cara tá mostrando aqui ó ele é um tá mais um show dos elites vendendo né não não uma propaganda negativa para valorizar o bitcoin derrubar ouro e depois eles se posiciona conforme né incrível porque esse cara bilionário pessoal ele avaliado não seu patrimônio líquido foi estimado 4,4 bilhões de dólares né ele tem como tens ele desenvolve né os os real state né o mercado de imobiliário de imobiliário no Miami nos Estados Unidos em geral na Nova York esse cara bilionário e pode investir milhões de dólares aqui fácil pessoal no mercado de criptomoeda faz tempo a gente não fala ver viz em gente ver compartilhou para nós aqui ó observe este espaço comércio de gás carbono mercados de gás carbono economia circular né e um enorme imposto de sustentabilidade impulsionado por estados nações grandes empresas né grandes empreendimentos de qualidade garantida pela apoiado pela dnv do v-chain e tecnologia de tecnologia blockchain né essas empresas esses empreendimentos vão mudar o mundo e temos muita sorte de estar aqui tão cedo investido no ver né eu acredito no ver pessoal né tô bem posicionado nesse ativo digital continuando aqui tudo pela fundação v-chain anunciando a parceria do v-chain com uma marca de alta qualidade de lã que não é grande e aqui nome da empresa choquei pessoal é a empresa choquei fabricador de é um produtor de lã de qualidade e fez parceria com v-chain para garantir que o seu emissão de gás carbono e dentro do padrão é eles podem aproveitar também que garantem o produto choquei não e falsificado ninguém estão copiando aí para vindo no mercado de de falsificação na mercado de de feito né continuando o moni maestro colocou aqui o v-chain está mostrando um verso cabeça e um verso ombro né que é um sinal muito otimista desde o ao né desde quando ele chegou 15 centavos e como eu falei pessoal e não sou muito fã nisso aí não sei eu vi só nesses pessoas mas como eu sempre falo eu quero manter o mente aberto porque para nesses analistas para eles esse analista parece que acabou de entrar no no twitter né mas a gente pode acreditar se tem milhares de seguidores mas parece que acabou de entrar mas como eu falo não subestima nunca subestima ninguém né manter respeito eu nunca subestima qualquer projeto né e continuando aqui bastem bennett coloco aqui se o bitcoin continua acima de 65 mil dólares falta pouco pessoa na conta que bitcoin agora 61 mil 400 dólares se o bitcoin permanece não ele quebra resistência de 65 mil no final deste ano vete acima de 1 dólar e 60 centavos se deus quiser pessoal né nesse ponto aqui é o final deste ano poucos meses falar um pouco de rir por gcrp forecast news compartilhou para nós aqui eu sei que os estados unidos diz que as 30 mil solicitações legais da hipo nesse processo né sobre a ligação ccrp que é um título não registrado segundo sei e um e um trabalho abusiva e esmagadora da hipo né e tá na hora de esmagar sem mesmo mesmo pessoal e durante quando de não quando o forecast news escreveu esse artigo tinha 30 mil né assinantes mas agora segundo digital asset investor mais de 45 mil detentores de xrp que o que já é apoiador nesse intervenção do abogado jan dito pessoal né tá na hora de esmagar esse e esse agência de comissões de valores mobiliários dos Estados Unidos né porque eles fala para detentores de de xrp que e um ação abusiva se que está abusando nós né se a gente pensa bem perdemos bilhões de dólares né juntando tudo se espera desde dezembro agora tá começando a recuperar mas quando processou em poucos dias mergulhou o mercado pessoal e continuando aqui rock of carnaval compartilhou para nós este relatório de olho do banco achático de desenvolvimento observa que ripon tem ligação com bicas e mobile money de qual corredor bangladesh e malásia pessoal como uma inovação no espaço o relatório e intitulado aproveitando a digitalização para remessas no oriente na ásia e no pacífico pessoal ripon mobile money né corredor malásia e bangladesh que mais no oriente aqui pessoal corredor hong kong a china né parceiro daí por instariam anunciou um novo corredor neste região no hong kong e na china né lado do outro pessoal no oriente trabalho não para incrível o que está acontecendo no rio nido né xrp se tornou número um no indústria de criptomoeda vamos olhar né fiquei curioso nesse artigo vamos olhar um pouco aqui ó né talvez não é número um no capitalização mas número um em alguma pesquisa e o today publicou hoje dia 15 xrp se torna a criptomoeda número um no rio nido cardano se tornou segundo diz o relatório né de acordo com magnatas no finance a criptomoeda xrp afiliada a ripon tem ganhado popularidade entre os investidores e investidores em cripto no rio no rio nido a mídia citou um relatório recente publicado pela plataforma de negociação e toro pessoal e toro e mundo inteiro presente aqui no brasil né então e toro aqui no brasil deve estar não aproveitando esse esse momento divulgando aqui no aqui no brasil na américa latina que xrp e muito famoso no rio nido investidores de varejo do rio nido escolham xrp em vez de outras outras criptomoedas a dar o segundo melhor agora xrp se tornou a criptomoeda número um no rio nido no mercado de criptomoedas de varejo no segundo trimestre desse ano o xrp teve um aumento de quatro por cento e um e o crescimento anual na propriedade aumentou 105 por cento e ripon para ajudar a construir cbdc no rio nido né acrescentando aqui então ficou o número um segundo seu valorização né no seu aumento em relação do trimestral em relação crescimento anual incrível pessoal xrp né tá chamando muito muito atenção e destaques em todos os outros jornalismo no mundo é por causa nesse caso em caso que tá em andamento se encontra empresa ripon sobre os trabalhos deles no mercado de nft mostrei no vídeo de vocês para vocês no vídeo de ontem né em relação de seu valorização e muito mais pessoal xrp tem grande grande potencial de chegar dois a três dígitos em curto prazo em curto prazo galera espero que vocês gostaram de ser atualização não esquece de se inscrever no canal tá criptomoedas brasil liga esse ninho da like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera galera e aí